BANDA ALOMA Já que você quer ouvir Vou falar só uma vez Meu amor quis te morrer E foi você quem matou Quando você me traiu Pra mim tudo acabou Elja Molinha, o Moral do Rio de Janeiro Se um dia eu te amei Amei, nem me lembro mais Você eu já superei Eu não te quero mais O amor acabou Não te quero mais Não te quero mais O amor acabou Não te quero mais Não te quero mais BANDA ALOMA A fera do amor Meu amor Você morreu Você morreu E foi você quem matou Meu amor Você morreu Pra mim tudo Pra mim tudo acabou Se um dia eu te amei Se um dia eu te amei Amei, nem me lembro mais Você eu já superei Você eu já superei Eu não te quero mais Oh, o amor O amor acabou Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais O amor acabou Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Amém